Salve o vídeo, eu sou o rapazes do meu canal, eu sou o meu primas, mais um vídeozão, se bora moleque! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje estou com o Márcio aqui, o garoto de 12 anos que apareceu esses dias aqui no canal, que pura coincidência a gente se bateu na rua, não foi, passa? Ele já tá equipado ali, ó, com a camisa do canal, acordei pra ele, dei o chapéu também, até exibida, um monte de coisa, daí isso aí, mano, vocês viram que ele pilotou o quê? A XRE, não foi, mano? Pilotou a XRE 300, primeira vez que ele pilotou na vida dele uma XRE, só que não vai ficar por aí, não. O que é que vai acontecer hoje? Fala pra gente aí, meu mano, o que é que vai acontecer hoje? Eu vou andar na XJ. Vai se garantir? Quando tava vindo, você falou, mano, até que dá um medo, né? Esse, moleque, moleque é desenrolado, mano. É demais, 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 pra quem viu os vídeos que saiu anterior, viu, mano, o moleque é desenrolado, mas ele falou, mano, até que dá um medinho, velho, dá medo, né, não, mano? Ele veio na garupa, não queria nem segurar, mas não tem como andar na XJ, pode até o da 600, né, mano, sem segurar, tem que segurar, porque o bagulho é forte, acelerou, faz o quê? Dá pra trás, né, mano? Ah, vou. Ele tá aí, que fazão lá, ó, a camisa nova do canal, pra quem quiser comprar, tem lá no Insta, tá aparecendo na tela aqui o Insta, só compra lá, fechou? Vamos lá, primeira vez que ele pilotou uma XR 300 e vai ser a primeira vez que ele vai pilotar a XJ6, sim, vou liberar, mano, vou soltar na mão dele a XJ6, nunca pilotou nenhuma a 600, nem XJ, nem Ronit, nem, nenhuma. Qual a moto, assim, mais alta que ele já pilotou, 150, 160? Foi. Agora a XRE, né? Até agora a XRE. A mais alta foi a XRE mesmo? Foi a, a mais alta foi a XRE. A XR, né? Por exemplo, a moto mais alta que ele pilotou foi a XRE, e agora ele vai pilotar a XJ6, tá ligado? O moleque tem 12 anos, é desenrolado, tem uma pop que o pai dele deu a ele, né, passa? Vermelha, zero quilômetro, sem placa ainda, vai emplacar, né? Top, mano, ele fica andando por perto, tá ligado? Assim, pra não ser prego e tal, pra evitar problemas, né, mano? Inclusive, ele foi pego esses dias aí e tal, deu um rolê mais liberado, tá ligado? Enfim, vamos lá, vou liberar. Vai seguindo a gente mesmo. Vai tocar. Vai dar uns cortes. Fodado, mano, dei a chave aí. E aí? Já liga lá, liga lá. É forte, né, mano? É forte, né? De liga aí, de liga aí. Vamos lá, vou deixar aí o piloto da XJ6 agora. Já comenta aí, mano, qual vídeo a gente pode gravar junto? A gente gravou outro vídeo, foi fácil. A gente se bateu por acaso, tava indo escorrer e acabou que ele me amordou. E, tipo, na moto dele tava estampado lá o adesivo do canal. Ele saiu do canal há quatro anos, já há muito tempo. O adesivo que tu comprou, ou tu ganhou, foi lá em casa e foi com quem? Tu pegou? Eu comprei com isso. Ah, então, top, top. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar a moto aqui agora, vamos pegar a GoPro e vamos entrar. Eu acho que o Iago tá aí. Iago me ligou mais cedo e disse que ia vir pra cá, tá ligado? Se ele quiser, vamos pegar a reação dele, mano, quero só ver a reação do Iago. Vamos ver o moleque, 12 anos, filho, piloto da XJ. Mano, eu vou na garupa porque eu confio, tá ligado? Eu tenho medo de ir na garupa, tá ligado? Mas eu vou. Dá pra ir por aí mesmo assim, ó, pelo cantinho. Vamos lá, vamos lá, rapaziada, veio de longe, filho. Viu a gente passando e veio, tá ligado? Olha lá, ó. Tirei que tem um... É, tem não, pode ir. Olha pra cá. Minha mancagou o Broca aqui, já não sei nem como é que tá o ângulo pra vocês aí. Mas se liga no moleque, filho. É o Tóquio ou não? Segue um moleque de bike aí que acho que ele já conhece o local aqui. Primeira vez ele pilotando a XJ. Uma 600, né? Tipo, não solta de vez não, senão eu caio, tá ligado? Se soltar de vez, mano, eu vou cair lá na casa. Caraca. Olha lá, rapaz, ela seguindo aqui, ó. Pode ir, pode descer que ela desce. Oito anos vai aprender, o moleque falou aqui, ó. Diga aí, oito anos de idade, mano. Passando o macho no carro. Oi? Vai chover. Não é, mano, mas dá, pô. Pode ir. Passou o dia, eu tô fazendo o sol. Aí quando a gente resolve gravar, joga o final do dia, começa a chover. Chubiscando. Vamos ver se o Iago tá aí. Cri que nem volta, que é, senão. Vadi, 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 vadi. Evo, toco, não, vi. Dozi a rendita do, moleque, mano. Se liga aí, devagar. Freia, 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 freia. Pega pra lá. Vai devagarzinho aí. Não estaca não, viu? E aí? Cadê Iago? Cadê Iago? Cadê Iago? Não, vocês viram Iago por aí? Tá ali? Demorou, valeu. Vamos pra lá. E aí, mano? Vamos pra ali, ó. Acho que tá, vamos lá. Vamos lá, vadi, Iago. Não, não, já deu xixi. Não foi? Tô louca, mano. Chega devagarzinho, que eu acho que tá gravando, vamos ver. Eu acho que o Iago tá gravando aqui, vamos ver. Olha ele, mano. Olha lá, olha lá. Me corta lá perto de Iago. Bota em neutro, dá uma cortada. Bota em neutro. Até eu quase caí aqui agora. Quase que eu caí. Como assim, cara? O que que tá acontecendo aqui? Não, o que que tá acontecendo aqui, tiozão? E aí? Tudo aí, quantos anos, porra? Hã? Doze. Pega dentro da dei. Como não, mano? Mano, foi um moleque que mal toca aqui no bagulho da TJ aqui, pô. Alcança, né? Doze anos, Paz. E aí, Pazão, tá chato, hein, Paz. Mano, ele veio do outro lado pra cá, não estancou uma vez. Uma vez sequer não estancou. Já eu ri. Tocou ou não toca? Tocou a XJ. Caralho, mano. Uma salva de palma, pô, moleque. Ele já tem vergonha, vai me bater no pau, ó. E aí, como é que tá isso? Meteu o louco, Pazão. Como é que tá isso? Tá com saudade de tudo, mano? Eu também tava, meu nego. Ó lá, mano. Fica do ladinho aqui. Olha o tamanho. Mano, é nem o tamanho. Olha o rosto do rosto. Doze anos, ele fez doze anos esse ano, Paz. Doze anos. Ele não vai fazer três agora, não. Fica o ano que vem. Não, tá de brincadeira, mano. Ele tem uma pop, mano. Uma pop. Uma pop zero, zero, vinte. Mano, onze anos, eu tava descobrindo aquele toque polifônico, tá ligado? Tava no infravermelho, mano. E eu descobri um site também, muito doido, tá lá na paralama da minha pop. Quem souber, vai entender aí. Opa! Ué, conhece? É, só pop, hein? Conhece, só pop, hein? Só no grau louco aqui, né? Vamos lá, vou dar uma volta aqui, Major. Já eu volto. Viu? Vou dar mais uma volta ali. Vamos dar uma volta. Monta aí, monta aí, monta aí. Ei, cuidado aí, né? Demorou. Demorou. Vou ficar ligado. Pelo cantinho ali. E se a gente chota, chota, mas essa moto aí tá louca. Tá top, né, não? E aí? Bravo ou não bravo? Eu pensei que era zoeira, bó. Eu tava sempre ensinando ele, bó. Não, pô, ele sabe, bó. Mas pelo jeito é ele que tá te ensinando. É ele que tá me ensinando mesmo. Dá uma volta, nego, dá uma volta. Dá uma volta. É louca. Moleque é o toque, bí. Dá licença. Olha as culpas, mano. Ei, mano. Vou criar esse moleque. Vamos parar, vamos passar. Dá um rézinho aí. Ele é a minha finalzada do ano. Mano, ele sabe empinar, bó. Ele sabe empinar. Tu ensinou agora aí? Não, ele sabe. Ele me ensinou a empinar. Bugado, né, mano? Vamos lá. Vamos dar mais uma volta. Já ou volta? Dá mais uma volta. Vamos lá, nego. Vamos lá, nego. Ali eu acho que é fechado. O que foi, nego? Olha lá, mano. Olha lá, mano. Vamos dar mais uma volta por aqui, tá ligado? Tô gravando aqui a GoPro. Não sei se tá mais escuro, se tá mais claro. A Hero 8 que eu comprei. É muito top essa câmera, mano. Vamos lá. Só se diga que a molecada tá empinando, aí dá preferência a eles, tá ligado? Até sempre aqui, assim, ó. Pega pra cá, pra direita. Ó, moleque, vim aí. Os caras aqui é o top. Pode ir atrás, direto. Os caras é o top que eu não, filho. Fica num cantinho que o moleque tá empinando, tá ligado? Caraca, ô. O moleque não dá aquele supapo, tá aí, quem tá aprendendo. Fez a curva de boinha e a XJ que não é pesada, tá ligado? Que não é pesada. Tá mais pesada que a pop, né? Que é uma 150, que é uma XRE, ou não é, mano? É. É difícil. Um pouquinho, né, mano? É um pouco difícil, sim, porque a moto é mais pesada, tá ligado? A rodeia aqui, assim, a rodeia aqui. É um pouco mais difícil porque a moto é pesada, tá ligado? Diferente da XRE. Porque é uma moto alta, mas querendo um pouco leve. É um pouco mais fácil. E o rompe estiga, filho. Dá vontade de acelerar muito, muito, muito. Ó, um like lá, raspando tudo. Dia de greta, caralho. Dia de greta aqui é assim, ó. Ô, já veio pra cá, mano? Já. Já? Tá com a palma mesmo? Ah, de bicicleta. Ah, de bicicleta? Olha, já veio pra cá de bike ele. Que é um local, assim, vamos dizer assim, uma rua do grau, tá ligado? É um local fechado, onde a galera gosta de empinar e tal. Dá ele direto agora. Não estanca uma vez, vai. Dá ele pra cá, Catinha. Dá, Luz. E aí, ô. Manda o grau aí, pô. Abre aqui, por aqui, por aqui. No canto, deixa o moleque empinar. Manda o grau, Catinha. Vai lá, vai fora. Manda o dia, vai fora. Manda o dia, vai fora dele. Aí, sim. Ah, cairou, cara. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Até eu fiquei com medo agora, sabendo pra onde é que ia, velho. E aí, sabe, Catinho? Esse cara é louco, mano. Vamos lá, Henrique, agora. Daí tu vai entrar uma rua antes, tá ligado? Vai ficar mais fácil, então tem que passar pra ter fraco. Mano, não é o Tóquio, não. Deixa aí nos comentários aí. Traga a opinião de vocês. O moleque não estancou uma vez. Mesmo se estancasse, mano. De vez em quando, até eu estanco, mora. Entra nessa não, na outra. Nessa aí, agora. Moleque, é o Tóquio, mano. Ó o que tem hoje aqui, viu? Ó lá, ó. Hoje é de grau, mano. Vai ser que marcaram em ponto. Se liga aí, moleque. Vai direto, vai direto lá. Lá onde a gente subiu. Pode ir, pode ir. É nóis, hein? É nóis, hein? É isso, rapaziada. Vocês me pediram muito. Lucas, deixa ele pilotar a XJ. Que não é um sonho, né, mano? Eu também tinha um sonho de pilotar pra saber como é que é, mano. Eu vim pilotar uma XJ com o meu 19 anos, mano. Primeira vez que eu pilotei uma XJ. E nem gravei a água, primeiro amigo. E aí? E aí? Primeira vez que eu pilotei uma XJ foi com o meu 19 anos, mano. O mano tá pilotando com 12, tá ligado? Então é uma satisfação. Bom, como vocês viram, como é que é o toque. Que é ou não é, rapaziada? É, é. A rapaziada veio de longe, mano, acompanhando a gente aqui. A gente tá zoando, mano. Seguindo de verdade, eu tenho prazer, hein? Viu? E aí? Mano, você caiu pra eu te chutei? Mano, machucou. Machucou? Não, machucou não. Machucou não, mano. POP. Machucou a moto. Machucou a moto da moto? Machucou a moto. Machucou o estripe, mano? Nem a gente, fi. Pela vô, essa é a 49ª vez que eu emprego esse estripe essa semana. A gente só cai pro lado do adesivo de Gustavo. Mano, arranca esse adesivo de Gustavo, pô. Olha o que eu faço. Olha esse adesivo. Lá, velho, lá, velho. Dale, dale. Ei, mano, dá mais de novo, não. Aê sim, hein? Aê sim. Dale. Aê! Mano, é isso, moleque. É o toque. Gostou ou não? Mano, pra ter noção, eu pilotei uma XJ com 18 anos. E aí, mano? 19. O moleque pilotei com 12. Primeira vez que eu toquei numa Honda foi com 25 anos, mano. Olha pra aí. Eu toquei com 19 anos, mano. Eu toquei com 28. Foi a primeira vez na minha vida. Ele não estancou uma vez a XJ. Uma. Toca ou não? Parabéns, meu mano? Vamos juntão. Foi um prazer conhecer você. Só toca isso. Talvez ele toque outras coisas também, que eu não sei. com 15 anos, mas eu toquei muita coisa. É isso, mano. Parabéns. Foi um prazer conhecer você aí. Por que você parece assim? Foi uma... Uma só. Tá ligado? Tava andando na rua, ele tava nos correndo. E aí, mano? Para não ser quem me conheceu. O moleque é o toque, né? O moleque é o toque, né? O moleque é o toque, né? O moleque é o toquei, né? Bora procurar ele quando ele fizer dezoito. Então é isso, rapaziada. Deixa o likeão aqui, deixa o comentário, escreve. Moleque toqueou, gostou? É top. E assim, tipo, o ronco. É isso, rapaziada. Deixa o likeão aqui, deixa o comentário, escreve. Vamos bater 50 mil likes nesse vídeo. Se bater 50 mil, vou arrumar uma carenada, filho. Uma carenada pra ele tocar, pra ver a reação dele também. Eu tinha uma 600RR, mas acabei vendendo, tá ligado? No caso, foi rifa, né? Já foi pro ganhador. Mas é isso. Segue meu Instagram também, que tá aparecendo na tela, que é o que eu mais liso. Vou ficando por aqui. Lucas, irmã, do vlog. Assim, pera, porque tamo... Juntos! Falou, valeu! Tchau, tchau, tchau!